Fala galera, Martina. Beleza? Começando aqui mais um vídeo para o Reiki Evo. Galera, a gente vai pegar o dropzinho. Opa, tem alguém aqui perto de mim. Platina, estou te vendo aí Platina. Libera, 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 tomou 3, tomou chute, 3, meu Deus do céu, corre. Alfa, busca a couve, recarrega essa arma, pelo amor de Deus, a minha tem 30 balas, e só tem 20, meu Deus, busca a couve-heela kit. Estou de frente com o Alfa Platinose, não, adianta mais correr, bem, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Platina, respeito, opa bem. Platina, está correndo, Platina, está com a vida ferrada, tá? Eu estou com a minha vida cheia já, Platinose. Você está aqui embaixo, tá Platina? Ali, está ali, boa. Olha Platina, libera, morreu com a bosta. Tem uma chuva de 50 na testa, Platina, respeito, opa bem. Platina, isso que dá, vem para o drop com o Ember na mochila, Platinose, não se faça isso, Platina, vai na base, leva o luxo, depois você volta. Ó, 16 cordas, galera, meu Deus, já vamos raidar nosso vizinho, tropa, de novo, vamos raidar nosso vizinho de novo, galera. Aquele vizinho, aquele mesmo que fez a gente perder aquele mundaréu de bomba lá, tropa. Eu estou com um problema sério, galera, nesse servidor aqui, para mim, está muito bugado, tropa. O botão de atirar, ele trava, galera, ele meio que congela o jogo, só que ele congela só o botão de atirar, tropa. Aí eu fico parado, apertando o botão de atirar para matar o cara e, às vezes, não atira, tropa. Aí o botão fica meio que congelado, mas é só um botão, galera. Eu já mudei o HUD de lugar para ver se mudava alguma coisa. Platina, pega o resumo do chefe, bem, a mochila está cheia. Para ver se arrumava esse HUD aí, galera, infelizmente não arruma, tropa. Já reportei esse bugzinho aí. Opa, nossa, galera, o melhor drop que eu já vi na minha vida até hoje, tropa. O melhor drop do projetivo que eu já vi. Bom, galera, a gente veio aqui fazer a sala vermelha, tropa, já estava feito e tinha um carinha aqui, ó. Olha, está correndo zumbi, ó. Olha, Platina, não está me vendo aqui não? Me liberando, tomou chuva de 25, 25, tomou 13. Minhas contas é 44, ô, não morrer não, é? O que é isso, Platina? Tem vida infinita? Nossa, estou perto do galão aqui, tropa. Está tomando rumo aqui, né, Platina? Você morreu igual bosta. Aqui não respeita o alfa, bem. Coitado, Platina, tropa. Ah, jurou que ia correr do alfa, bem. Não corre, Platina, não adianta. Você não corre do alfa, bem. Já falei, se ficar o bicho come. Se correr o bicho pega, bem. Não tem para onde correr, Platina. Pode sumir na braqueada. Falar em sumir na braqueada, tropa. Vou pegar esse HUD aqui, suleirado aqui. A mochila cheia, Platina, pega o resumo de novo aí, porque minha mochila está cheia de novo, bem. É muito loot, tropa. Essa do ninguém segura, é a do furacão. Aonde passa, derruba tudo. Vambora, Platina, pegar esse cavalo aqui. Não sei nem de quem que é. Esse lugar aqui é cheio de cavalo, tropa. É o melhor lugar que tem para vir buscar cavalo. É muito cavalo, bem. Bom, galera, fizemos bomba aqui já. Agora nós vamos fazer o raid agora de C4. A C4 ela raida um pouco mais rápido, tá, galera? Então a gente optou farmar primeiro a C4, conseguir a C4 e fazer bastante. E aí depois a gente voltar lá na base para a gente conseguir raidar. Conseguir não, né, tropa? Tentar de novo, né, galera? Porque a gente já veio aqui tentar raidar e não deu certo, né, bem. Então a gente vai novamente tentar raidar, né, galera? Porque falar de raidar, a gente tem que ter certeza que vai raidar, né, tropa? Bom, então vamos lá, galera. Os ember estão aqui ainda. Como eu falei para vocês, a gente sabe que tem ember aqui porque esse servidor, tropa, ele está bem bugado, tá? Ele não está contando os ember. Então você coloca o ember na mochila, só que não está contando o ember. E a única pessoa que tem no servidor, galera, só tem eu, a minha duo, né, tropa? Eu e o Platinovasco ali, o sapo. E só tem esse outro platino aqui também, galera. Por isso que a gente está focado só nele, tá? Porque não tem outro no servidor, tropa. Todo mundo que estou. Ah, vamos! Justamente por causa disso, tropa. Porque não adianta você ficar no servidor porque não conta ember, tá, galera? O ember fica ali no gabinete, tudo, mas não conta. Ah, vamos! Cuidado que explode, bem. Nossa, explodiu e bem explodido mesmo. Essa básica é bem complicada, galera. Esse Platino tem muita cama, tropa. A gente veio ali antes, na primeira vez. A gente achou... Ih, coloquei a bomba errada. Socorro! Corre, Platino! Bom, não adianta querer me matar na bomba, não, Platinovasco, porque eu já sei que a bomba explode. Não adianta, bem. Beleza? Acho que duas, ou três. Acho que é três e quatro na parede, né? Foi-se. Abamba! Oba! Boa! Já matou o Platinovasco também. Coloca esse cara aí, Platinovasco, que vamos embora. Não pode dar bobeira, galera. Não pode demorar, bem. A base do Platinovasco já sabe, né, tropa? Vai acordar na praia, bem. Dessa vez não tem escapatória, galera. Olha, não dá pra subir na escada, tropa. Aí, ó. Mais um bug. Opa! Cuidado aí, Platinovasco, que tá nas... Já era. Platino! Olha as costas, bem. Ah, mas, galera... Não, tropa, tem coisa errada, velho. Tem coisa errada, tropa. Como é que eu acabei de matar o cara na bomba? Que o cara já nasceu aqui? Já nasceu equipado? Como assim, tropa? Tem coisa errada. Da primeira vez que eu vim aqui, galera, eu já falei, Platino. Platino, tem coisa errada, Platino. Eu matei o cara, o cara já nasceu equipado. Não tem como. Tropa, eu matei... Na primeira vez que a gente veio raidar, que a gente nem usou as bombas, eu matei o cara na primeira vez, tropa, ele nasceu já na cama, já equipado com roupa e tudo, tropa. Não tem lógica, não tem como fazer isso. Não teve aquele tempinho de você equipar roupa, equipar arma, essas coisas, encher a vida, não. Eu matei o cara, ele já nasceu com vida, com roupa e tudo. Algo errado não está certo nessa base, bem. Nesses Platinosos aqui, na verdade, né, tropa? E a base perdeu dupla ainda. Abam! Uma estratégia boa, galera, que ele fez isso daqui, ó. Pra poder segurar a raid da base, viu? Uma estratégia muito boa, galera. Muito boa mesmo. Platino tá de parabéns. A base dele é muito boa, galera. E tem porta pra todo lado, galera. Porta pra todo lado. Onde você vai aqui tem porta, bem? Ixi, já tá dando soco. Abam! Vai, explodiu? Explodiu o creme, vi. Abam! Boa, Platino tá aqui cuidando, galera. Caso ele aparecer. Boa. Não, ele tá aqui ainda. Tá, mas eu matei ele. Ah, tá. Bom, pode ter cama aqui em cima, tropa. Só que eu acho que não deu tempo de cama ainda não, hein. Sei lá, galera. Esse Platino tá muito esquisito, tropa. Esse Platino tá muito estranho. Abam! Boa, agora ele apavorou, tropa. Igual ele fica apavorado. Jogar uma granadinha aqui. E dá, Platino, na bamba aí, bem. Acrediu? Quer dizer, eu matei ele. Aí, Platino, surpresa. Liberada, liberada. Morreu com a bosta. Platino, respeitado. Vou jogar um bom pra matar, ó. Que isso, Platino? Raidando a própria base. Como assim, bem? Platino jogando dinamite pra me matar, tropa. Nossa, 20 dinamite. Muito loot, bem. O loot não era nosso, né, tropa? Não dá nem pra contar vitória com um loot desse. O loot já era nosso. Boa. Mais uma. Uma coisa que eu tinha que adicionar, tropa, é colocar como se fosse no leste, tropa. Você colocar as bombas tudo ao mesmo tempo. Não ficar colocando uma por uma. Isso enrola demais, galera. Demais mesmo. E atrapalha até, na verdade, na hora do raid, né? O bom era você colocar as bombas tudo de uma vez, tropa. Colocar quando você quiser. Igual lá no leste, né, tropa? Você vai raidar, colocar a bomba, olha, o C4, o Dino Wich. Uma arca na parede ali, já vai colocando e vai contando quantas... Ó, mais 20 bombas. Uai, as bombas que a gente perdeu, tropa. Recuperamos tudo. Galera, vamos fazer o seguinte. Fazer um jarvan ali. Tem muito... A mochila tá cheia, já não cabe mais nada. Vamos fazer pouca platinagem dessa vez, né, tropa? Tem que fazer platinagem, galera. Uma hora ou outra a gente tem que fazer, porque senão a gente não é platina, né, tropa? Platina tem que fazer platinagem, bem. Então é dessa vez que vai usar a cabeça, galera. Fazer um jarvanzinho, guardar o loot que a gente tem. Porque não adianta, galera. Imagina, matar o cara lá de novo, não posso nem pegar a arma que ele tá na mochila. Ele pode nascer na base e pegar de novo. Mas esses caras tão muito estranhos, tropa. E começou a bugar de novo o botão de atirar aqui, galera. Eu não consigo atirar. Eu tenho que tirar a arma, abrir a mochila, tirar a arma da mão, colocar outra arma no lugar dessa e aí colocar de volta essa arma no lugar. Se eu quiser usar ela, né? Ou então eu uso a outra. Aí fica um pouquinho meio complicado, né, tropa? Enchemos dois baú, ó. Já deu bom demais, galera. Vou colocar mais baúzinho aqui. Isso aqui é ruim, tropa. A gente demora aí o tempo do cara mudar o loot lá de lugar. Na primeira vez que a gente veio raidar mesmo, ele ficou trocando loot de lugar, tropa. E aí atrapalhou bastante na hora do raid. Beleza? Eu vou ficar aqui em cima até que o Platina chegue pra colocar a escada. Mas é que daqui de cima eu consigo dar a cover, né, tropa? Ó, tá lá em cima. Tá, tá lá em cima. Boa. É que eu tenho visão dele, tropa. Se tem um problema em fazer isso aqui na base dele, ó. Aí eu uso esse próprio negócio... Olha, Platina, liberada, liberada, tomou chute. 244, morri com a bosta. Platina, respeito, ó, foi bem. Platina! Tá apavoradinho aí, Platina. Ó, raid online, bem. Já perdeu sua base hoje, Platina. E você, Platina? Tá jogando last aí, bem. Já passou muita raiva hoje, Platina? É, Platina. Vai lá jogar last pra você ver a raiva, viu? Ah, galera, falando nisso... É, eu já vou colocar mais código pra vocês aqui no vídeo, tá, tropa? Na verdade, eu vou colocar no comentário, igual eu fiz ontem aí, né? Como é pouca gente que recebe a notificação, tropa... Então eu vou colocar... Eu vou demorar sempre uma meia hora, uns 40 minutos, depois de postar o vídeo. Aí eu coloco o primeiro comentário, tá, tropa? Pra ter certeza que todo mundo vai assistir o vídeo. Ah, bamba! Boa, boa! Bom, pelo menos o gabinete nós já pegamos. Cuidado aqui não adianta, né, galera? Esse é raio do... Opa, tô tomando tiro aonde, meu Deus? Ah, tô tomando tiro atrás da parede, tropa. É o bug, bem! Ah, bug! Platina! Deixa eu guardar esse ember aqui. Ah, galera, não dá pra guardar o ember. Só se dropar no chão, mas daí vai sumir, vai dar na mesma. É, não adianta guardar não, tropa. É porque o Platina já colocou o gabinete dele, galera, lá na base. Aí ele esqueceu de quebrar. Daí não dá pra colocar o gabinete ali no chão. Só o jarvãozinho mesmo. Ó, o cara tá ali em cima. Boa! Tá ali em cima ou tá ali embaixo? Ué, 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 ué! Aí matou o Platina! O Platina tá lá em cima ou tá aqui atrás? Ih, caramba! Já bugou de novo o botão, tropa. Não consigo atirar. Ô, meu Deus, isso não é possível uma hora dessa. Na hora que eu mais preciso, bem! Platina já dá liberação pro chão. Já nasce na cama, bem. Até eu te ajudar aí, o cara não vai ficar esperando de jeito nenhum. Ai, caramba! Ih, eu tô morrendo atrás da parede ainda, por cima. É o bug, bem! Platina! Ah, bugzinho! O negócio aqui não dá, galera. Eu não consigo atirar, ó. Eu tenho que abrir a mochila e trocar a arma, tropa. Só que daí se eu abrir a mochila, o tempo demora ali, ele já me mata e dá na mesma. Vamos tentar nascer na cama aqui rapidinho. Boa! Ó, esse luxo daqui ele não viu, ó. Ah, mas o meu que tinha mais bomba ele pegou. Não adiantou nada. F raid de novo, tropa. Não tem como. Esse Platina joga demais, tropa. Esse Platina eu tiro o chapéu pra ele. Mas a gente vai continuar o raid aqui, galera. Vamos gastar essas bombas. Já tamo aqui mesmo. Platina! Tô chegando aí, bem. Ver se eu consigo matar ele daqui de cima. Acho que eu tô com a KM, né? Será que eu peguei a munição também? Cadê? Aqui tem roupa? Não, mas não é a roupa que eu quero, não. Eu queria roupa de estilo, tropa. Ele tá com roupa de estilo. Ó, a KM, boa. Vou colocar essa KM aqui. Essa KM aqui é o dois tiro e já era. Tá em cima de novo? Se estiver lá em cima já era. Vou encher minha vida logo aqui, né, tropa? Porque senão já era, bem. Tá lá em cima, tropa, boa. Vai, Platina. Põe na cara, eu duvido. Duvido que você põe na cara. Colocou mesmo. Vai, Platina. Liberando, tomou 16, tomou 16. Liberando, tomou 16. 32 morrer com a bosta. Platina respeitou, ó, faz bem. Platina. Vou aproveitar e subir na escada agora, tropa. Vou lá tentar pegar o loot. Acelera, bem, acelera. Vamos tentar pegar ele pelas costas, tropa. Vai, vai. Sobe lá essa escada logo, caramba. Pelo amor de Deus. Acelera, bem. Acelera, acelera, acelera. Eu achei que ele já tinha mudado o gabinete de lugar. Ah, ele não pode restaurar a base. Bom, vamos raid aqui. Ele tá aqui, vamos raid aqui. Boa. Ah, bamba. Dá que explode, Platina. Mais uma. Foi-se, bubeleléu, boa. Cadê agora e qual porta? Aqui, ele tá aqui nessa porta. Acelera, bem, acelera. Vai, vai, vai. Ô, dá desgrama. Eu odeio esses bugs de ficar dando fogo, tropa. Tá apavorado, tropa. Tô apavorado, bem. Ah, bem, cuidado aqui, explode. Olha lá. Não morreu na bomba, não. Ah, não contou dano, tropa. É, tá bem bugado mesmo, tropa. O servidor tá bem complicado, viu? Ai, socorro. Socorro, acelera, acelera, bem. O que de acha aí? Tô tomando dano. Ah, é o Platina. Achei que era ele que tava me atirando. Não tem loja, tropa. Eu tô tomando tiro de dois lugares. Não tem como. Tropa, o cara se transforma em duas pessoas. Ai, socorro. Libera dano, libera dano, libera dano, libera dano. Não morro a bosta. Platina respeitou, bem. Agora eu te matei, Platina desgraçada. Socorro. Platina miserenta é dois, tropa. Platina desgraçada, tropa. Não tem jeito, galera. Ele vai matar todo mundo. É dois caras, tropa. Esse tempo todo nós achando que era um cara só, galera. Meu amigo do... Agora tá explicado, tropa. Por isso que você mata ele no lugar e já nasce em outro... É, é, tudo full já, tropa. Não é que ele nasce em outro lugar. É o outro cara que tá lá full. Meu amigo João Canabrava. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Fui. Obrigado.